Sexto, ou por que esperar até sexta-feira se a gente já pode começar a emendar desde terça-feira? Pois o pior deputado do Brasil, Felipe Beccari, aquele que detesta trabalhar... É um saco. Eu não aguento ficar uma hora naquele plenário. Trinta segundos eu fiquei lá, mas eu parei trinta segundos. Eu já ouvi essa besteira de deputado. Justo hoje que estourou mais um escândalo envolvendo seu nome e mau uso de dinheiro público, resolveu dar aquela esticada básica e não apareceu para trabalhar na Câmara dos Deputados numa das terças-feiras mais agitadas do Congresso nesse ano, onde a gente teve audiência com o Banco Central, lá do Campos Neto. Nós tivemos audiência nos direitos humanos para tratar de um assunto que ele disse que estava sendo interessado. Trabalho escravo. Nós tivemos audiência na cultura. Na cultura onde ele é vice-presidente e como o atual presidente está em missão oficial, ele deveria presidir, mas ele não apareceu na sessão, assim como também não apareceu na sessão de segurança pública e principalmente na votação dessa coisa muito importante. A aprovação da urgência do projeto de lei para enfrentar as fake news no Brasil, que estão matando gente, estão destruindo a cabeça das pessoas, deixando o ambiente tóxico, mas o Beccari não estava lá para votar. Ele estava virtualmente conversando com seus eleitores no Instagram. Afinal, para ele, o importante para um deputado não é votar, é ter seguidores na internet, não é mesmo, Beccari? 25 pessoas que falaram antes de mim, que eu vi, falaram as mesmas coisas. Por quê? Porque hoje, lá, o deputado de 5 mil seguidores, outro de 10, outro de 30 seguidores, não sei o quê, quer lacrar, quer puxar o saco do presidente, quer puxar o saco da oposição, e vai falar, não sei o quê, é um saco. É, trabalhar é realmente um saco mesmo. Tem que estar lá, prestar atenção, ler projeto, votar, defender, como faz o Janones, que tem muito mais seguidores que você, mas estava lá lutando pelos interesses do país. Mas calma, eleitores do fandom do rapaz. Ele faltou por uma causa muito nobre. Ele matou serviço por uma causa muito nobre. Estava resgatando um filhote de coruja que caiu da árvore, e aí ele tirou de perto da mãe e foi levar para algum lugar qualquer. Realmente, é um rapaz muito responsável com o meio ambiente, com os animais, com essa corujinha que nunca mais vai ver a sua própria mãe. E você, o que acha de toda essa doçura e dedicação do pior deputado do Brasil? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar para a gente desmascarar esse tipo de político. Então, vamos lá.